do orçamento da União para o ano que vem. Com a palavra o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Somos todos escravos de Sardenberg, o porta-voz da estabilidade econômica e do superávit. Nós do PSOL não. Nós temos uma posição diferente e não achamos que hoje aqui há algo que se comemorar. E é por isso, presidente, que eu gostaria inclusive de solicitar que já fosse registrado em ata o voto contrário do PSOL à lei orçamentária. O que pouco se discutiu aqui no dia de hoje é que no ano de 2016, de acordo com o que está previsto no orçamento, que é de R$ 3 trilhões, que R$ 1,349 trilhão, mais de R$ 1 trilhão, ou seja, 45% do orçamento será destinado ao pagamento de juros e amortização da dívida pública brasileira. isso é 12 vezes mais, se a gente for fazer a comparação com a educação, que terá um orçamento de aproximadamente R$ 109 bilhões. Se a gente for fazer a comparação com a educação, ainda nos dados de ontem, a gente vai estar falando em R$ 113 bilhões para a educação e com juros e amortização da dívida, a gente vai estar gastando 13 vezes mais. Para a reforma agrária, o número é ainda maior, R$ 3,7 bilhões. se comparado com juros e amortização da dívida pública, nos juros e amortização... Para concluir, deputado. Em relação à reforma agrária, nos juros e amortização da dívida pública, está se gastando 360 vezes mais. Agora, aquilo que já deveria ter sido realizado há muito tempo e que foi indicado pela CPI, que discutiu a dívida pública brasileira, que foi a auditoria da dívida pública, até hoje, nós não fizemos. O governo brasileiro não fez. Esse é um tema que não pode deixar de ser discutido. Quem são os credores da dívida pública brasileira? Esse é um dado mais do que relevante e sem uma auditoria verdadeira, a discussão do superávit se vai ser de R$ 5, de R$ 10, de R$ 20, de R$ 30 ou de R$ 40 bilhões se torna insuficiente. E concluo, presidente, nesse último minuto, dizendo que... Para concluir, presidente, nós do PSOL defendemos que não exista superávit para o ano de 2016, mas nós não podemos deixar de dizer que esse é o número mínimo em relação a tudo que se paga da dívida pública brasileira. Repito aqui, enquanto nós discutimos se o superávit vai ser de R$ 20, de R$ 40, de R$ 60 ou de R$ 100 bilhões, até o dia 27 de novembro do ano de 2015, mais de R$ 900 bilhões tinham sido pagos para amortização e juros da dívida pública brasileira. E no ano de 2016, a proposta é de muito mais do que R$ 1 trilhão, muito mais do que o orçamento da educação, da saúde e da reforma agrária. Esse é um absurdo e por isso nós votamos não a proposta de lei orçamentária para o ano de 2016. Com a palavra...